Boa noite, Sábado Santo, Vigília Pascal. Rezemos nas intenções, pelos falecidos, Roberto Honório da Costa, Roberto Silva da Costa, pelo aniversário, Eliette Gonçalves Portugal Biso, Antônio Carvalho da Mota. Bendita seja esta noite santa, de vigília, de silêncio, de meditação e de encontro com o ressuscitado. Ele ressurgiu dos mortos, a morte foi vencida pela vida e em sua paixão e ressurreição. O mundo mergulhou na eternidade do seu amor. O povo de ressuscitados, que a luz desta noite, penetre nossa inteira existência. Meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs. Nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Deus, ó Deus, que pelo vosso Filho trouxeste aqueles que creem o clarão da vossa luz, Deus, abençoai este fogo novo, concedei que a festa da Páscoa acenda em nós o tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Cristo, ontem e hoje. Princípio e fim. Alfa e ômega. A ele o tempo e a eternidade. A glória e o poder. Pelos séculos dos séculos. Amém. Agora o padre vai usar os cravos no sírio, que representam as cinco chagas de Cristo. Por suas santas chagas. Suas chagas gloriosas. O Cristo, o Cristo Senhor, nos proteja e nos guarde todos. Amém. 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 É bom dar essa dela, infelizmente ela não tem que ficar cedo, se em caso ela paga na caminhada, aí já acende o ovo. Só tem que pegar, tá? A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e de nossa mente. Agora pode colocar o bravo no curíbulo, depois o licenso, o licenso vai na frente. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e as trevas de nosso coração. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e as trevas de nosso coração. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e as trevas de nosso coração. O povo pode vir atrás de mim, tá? Vai descoronhinho assim. Espera um pouquinho, ninguém vai na frente. Deixa o cílio passar primeiro. Todos caminham atrás do cílio. E as trevas de nosso coração e as trevas de nosso coração. Só depois. Eis a luz, eis a luz de Cristo, a luz de Cristo. Demos graças, demos graças, demos graças a Deus. Eis a luz, eis a luz de Cristo, a luz de Cristo. Demos graças, demos graças, demos graças a Deus. Eis a luz, eis a luz de Cristo A luz de Cristo Demos graça, temos graça, temos graças a Deus A luz, eis a luz, eis a luz A luz, eis a luz, eis a luz, eis a luz 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 Todo mundo acendeu? A luz A luz A luz A luz A luz A luz